O tema proposto para o estudo das comunidades católicas durante o mês da Bíblia foi o registro da peregrinação do povo de Deus em direção ao Monte Sinai. Deus, atento ao clamor do povo duramente escravizado, recorrendo à liderança de Moisés, o libertou da terrível canga imposta pelos cruéis faraós. Na caminhada rumo à terra da fartura, precisavam, contudo, superar mais um obstáculo, a agrura do deserto. E o deserto, na Bíblia, é o lugar privilegiado, onde Deus gera uma nação livre, segundo sua vontade. A caminhada pelo deserto expõe claramente, não somente a superficialidade da confiança em Deus que o povo nutria, mas também a gravidade das suas limitações a serem urgentemente corrigidas. Malgrado as maravilhas operadas e conferidas na heróica saída dos domínios de faraó, o povo logo começa a reclamar. Primeiro, porque falta água potável. A água disponível era amarga. Deus, então, com toda a paciência de um pai querido e amoroso, orienta o povo a utilizar uma planta que torna aquela água amarga potável. Pois bem, mal consegue esta água potável, o povo volta a reclamar contra Deus, encontra um outro motivo para murmurar, desta vez, a falta de pão. E chega, inclusive, a insultar Deus, quando afirmava que teria sido melhor continuar escravo naquela terra onde, pelo menos, havia carne e pão com fartura. Que ingratidão, não? Mas Deus, novamente, com a paciência de um pai que quer levar o povo realmente à terra prometida, aponta uma outra prática nativa, a coleta de um alimento natural, produzido pelas abundantes tamareiras locais. O divino guia aproveita a ocasião para lançar o alicerce para uma vida comunitária genuinamente madura e feliz. Orienta cada família que recolha o tanto de maná necessário para o consumo diário. sem a necessidade de juntar nem armazenar. Desta forma, nenhuma família passava necessidade. A norma fundamental para uma vida comunitária feliz e abundante é o profundo respeito pela dignidade e pelas necessidades do semelhante. Emerge, na travessia, um dos mais terríveis vícios que desestabilizam o genuíno convívio comunitário. Alguns viajantes, mesmo diante da orientação divina, coletam alimento a mais, pensando, com isso, garantir a própria sobrevivência. Qual não foi a surpresa ao descobrir que a quantia excedente ficou, de fato, estragada? Quem não aprende pelo caminho do amor acaba aprendendo pelo caminho duro da dor. A caminhada pelo deserto é um precioso manual de instruções para um convívio humano respeitoso, fundamentado sobre a noção da genuína liberdade. Observa-se como a pedagogia divina vai ensinando o povo a encontrar soluções a partir daquilo que já existe. Deus não faz mágica, nem precisa recorrer a intervenções extraordinárias. Zeloso pastor que é, ensina a encontrar soluções. Deus educa. Deus não mima. Deus é pai, mas não é paternalista. Sobressai na travessia a firme intenção do Criador de educar o povo a viver na genuína liberdade. condição básica para uma vida digna. O deserto permanece um estágio indispensável rumo à genuína maturidade. maturidade. Obrigado.